Olá galera, tudo jóia? Daiane, sou a corretora de imóveis. Hoje eu tô aqui para fazer a entrega da realização de mais um sonho, e não é qualquer sonho, é o sonho da casa própria da minha amiga Islene. Islene, foi um prazer imenso te ajudar na aquisição desse móvel. Desejo que você seja muito feliz nessa aquisição, que Deus possa abençoar seu lar cada dia mais. De verdade, de nada. Obrigada. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus por me proporcionar esse sonho e a Daiane e o pessoal da Prado, que foi uma luta muito grande, e eles me apoiaram muito nesse sonho, né? Correram junto comigo para me alcançar esse objetivo. Muito obrigada a todo o pessoal da Prado e da Daiane também. E surpreendi com ela, viu gente? É uma boa corretora. Gente, em agradecimento de verdade, primeiramente a Deus, obrigada pela confiança no nosso trabalho. E você que ainda não realizou o sonho da casa própria, não perde chance, gente, não perde a oportunidade. Faça igual a Islene, acredite no seu sonho, e eu tenho certeza que nós vamos encontrar junto a opção perfeita para você e para sua família.